Bom de piração te enlouquece, o lance é esse Ela é linda, é gostosa, sabe bem o que quer Elegante, vaidosa, simplesmente mulher Atraente, envolvente, chamou minha atenção Cadê ele sentar na pista, descendo até o chão Ela desce, eu fico louco, ela só vai que sufoco Ela desce, eu fico louco, ela só vai que sufoco Ela desce, eu fico louco, ela só vai que sufoco Ela desce, eu fico louco, ela só vai que sufoco É a mais top, é a mais bela, sabe bem como é Modelo perto dela, vira qualquer É uma coisa de louco, essa mulher Ela desce, eu fico louco, ela só vai que sufoco Ela desce, eu fico louco, ela só vai que sufoco Ela desce, eu fico louco, ela só vai que sufoco Ela desce, eu fico louco, ela só vai que... Me faz enlouquecer Me faz enlouquecer Ela me faz pirar Ela me faz pirar Com o seu sorriso, ela vai me ganhar Vai! Ela desce, eu fico louco, ela só vai que sufoco Ela desce, eu fico louco, ela só vai que sufoco Ela desce, eu fico louco, ela só vai que... Música Música Ela é linda, é gostosa, sabe bem o que quer Relegante, vaidosa, simplesmente mulher Atraente, envolvente, chamou minha atenção Tá delícia, tá na pista, descendo até o chão Ela desce, eu fico louco Ela só vai que isso pouco Ela desce, eu fico louco Ela só vai que isso pouco Ela desce, eu fico louco Ela desce, eu fico louco Ela desce, eu fico louco Ela só vai que isso pouco Ela desce, eu fico louco Ela só vai que isso pouco Ela desce, eu fico louco Ela só vai que isso pouco Ela desce, eu fico louco Ela só vai que... Me faz enlouquecer Me faz enlouquecer Ela me faz pirar Ela me faz pirar Com o seu sorriso Ela vai me ganhar Vai! Ela desce, eu fico louco Ela só vai que isso pouco Ela desce, eu fico louco Ela desce, eu fico louco Ela só vai que... Tchau, tchau. Tchau.